Olá pessoal, isso aqui é um resultado do vaso que eu fiz artesanal Esse vaso aqui pessoal, para quem tem rosa do deserto ou qualquer outra rosa Muito excelente, muito bom Passei uma tinta nele, branca embaixo, verde em cima, verde escuro Pessoal, muito bom mesmo, simples de fazer, fácil Não gasta muito, não gasta nada, nada, nada É só uma areia de reboco, um pouco de cimento Esses pezinhos aqui, eu já expliquei para vocês como é que vocês podem fazer Aqueles copinhos descartáveis de café, aqueles copinhos de plástico Ou qualquer outro, se vocês tiverem também aquelas formas de cheiro Então está aí pessoal O vaso está aqui, estou usando minha moto aqui para pôr ele em cima Olha por dentro como ficou, fiz o furo Mas é um vaso pessoal, vocês podem pôr uma areia Um vaso muito, muito, muito bonito, forte, resistente Aqui vocês tem vaso para o resto da vida Não é pesado, é leve E é um artesanato pessoal, ele fica muito bonito, dá bastante visão É legal se vocês tiverem outras cores também para pintar Vermelho Qualquer outra cores Aí a pessoa que... Mas pessoal, não é difícil, tá? Não é difícil mesmo Dá para qualquer um fazer É excelente, ó Um artesanato muito bom para quem tem flores aí Ok pessoal? Um excelente dia a todos aí Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe E dê muita saúde para todos que estão inscritos Que estão se inscrevendo no canal aí Meu muito obrigado, tá? Fiquem com Deus Tchau, obrigado Obrigado